O programa Nossa História faz reflexão sobre meio ambiente e bem-estar animal. A Câmara recebeu servidores da Secretaria de Meio Ambiente e da Habitação que defendem as causas. Nesta semana, muitas cidades comemoraram o de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais. Em Osasco, a Frente Parlamentar Nossa História, em sua 57ª edição, homenageou os defensores da causa animal da cidade. Anderson Guimarães Oliveira, médico veterinário da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que achou a bandeira do Brasil, destacou o trabalho realizado pela administração municipal em favor do bem-estar dos animais. Hoje a gente tem dois hospitais, estamos trabalhando para colocar uma terceira unidade, tem as castrações, que só este ano a gente vai fazer mais de 5 mil castrações, tem as vistorias relacionadas a animais silvestres, então é uma atividade muito grande. Casos de maus tratos são relatados diariamente pela imprensa. A morte do cachorro Manchinha ocorreu em Osasco no ano de 2018, nos arredores de uma das lojas da rede Carrefour, além da repercussão nacional e internacional, o caso jogou luz para um debate municipal sobre os direitos dos animais. Atualmente o Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal é o departamento responsável, já era naquela época da Manchinha, por fazer vistorias em casos de maus tratos. Então isso trouxe mais visibilidade para o nosso departamento e permitiu que a gente expandisse o nosso trabalho, mostrando que nós estamos em cima, que a gente faz isso e principalmente para conseguir angariar mais fundos para a causa animal, porque Manchinha foi um caso que infelizmente, quando ele chegou ao cano municipal, não tinha mais o que fazer. Mas isso trouxe a possibilidade de a gente trazer qualidade para muitos mais animais, graças a essa visibilidade que trouxe. Na semana de celebração da conscientização e preservação do bem-estar animal, Fabrício Reis Gomes da Silva, médico veterinário da municipalidade, aponta a Central 156 para receber denúncias contra maus tratos. Mas também tem um aplicativo, o app 156, tem o site do 156, a gente utiliza todos esses meios do 156 para averiguar as denúncias. Então chega uma denúncia, a equipe vai até o local sempre com o médico veterinário para avaliar a situação, se é maus tratos ou não. A bandeira da cidade de Osasco foi conduzida pelo servidor municipal Darcy Pereira da Silva, de 69 anos, sendo 45 anos, vividos em Osasco. O funcionário da Secretaria de Habitação, que fez questão de compartilhar com a família este momento especial, tem também um olhar voltado para a proteção dos animais. Cuidamos bem dos cachorros, dos gatos, dos animais que a gente anda por aí, que trabalha na habitação, está sempre na periferia, às vezes encontramos animais abandonados, a gente cata ele, traz, leva para a zona oeste, para se cuidar dele. E isso daí, o que a gente pode fazer, a gente faz, gostamos muito lá. O homenageado tem na ponta da língua os nomes de seus três amores. A mais velhinha, essa é uma belinha, que é uma loira, está até de lourinha, que ela é marronzinha, né? Aí tem um outro que está até de negão, grandão, e ele é novo, mas está até quadrado, tão gordinho que está. E tem um que apareceu há pouco tempo lá e a gente acolheu ele, também está lá, está até de pirulito.